O impacto foi muito forte. Nos deparamos com uma outra realidade que jamais pensamos viver, mas que ela chegou para nós e tivemos que encarar. De início, o sentimento foi de medo, de preocupação, porque nós nunca tínhamos vivido isso. A gente ainda não tinha uma ideia da dimensão que a coisa iria tomar. Foi aí então que, graças a Deus, de uma forma que a gente não imaginava que Deus já vinha trabalhando na vida da nossa igreja. Ficamos muito confusos em ter que parar e pensar, planejar algo que, primeiro, não estava na nossa agenda, não estava na nossa programação. Segundo, nunca. Era um terreno novo, era um território novo, era uma realidade nova. Por incrível que pareça, naquele momento de pandemia que foi muito difícil para todos, não só aqui em João Pessoa, mas no Brasil e no mundo inteiro, foi muito difícil. vivemos muitas dificuldades, tivemos que redesenhar o planejamento financeiro, logístico e tudo mais, de cultos. O pastor Jean teve que se virar bastante para se reinventar na estrutura que até então não tinha tido nada parecido naquele momento. Foi um sentimento triste, porque é uma perspectiva de você não saber o que realmente ia acontecer, não só com a igreja, com todos nós, e também porque a igreja é um lugar de libertação, um lugar que as pessoas vêm buscar Cristo e vêm buscar um pouquinho de amor, e isso ficou fechado. Realmente a gente olhava para aqui e não via público, não via pessoas e a gente se preocupava muito com essas pessoas, não estando aqui, estando em casa com alguns com tristeza, depressão, porque é exatamente isso aqui que ele extrapola aqui, que ele fala com Deus, naquele momento de louvor, no momento da palavra, eles dizem tudo isso, e esse lugar estando fechado, como as demais igrejas, realmente era preocupante, porque a gente realmente não sabia o que poderia vir lá na frente. Tudo que nós passamos foi bem impactante, porque nós somos uma igreja bem ativa, nós não paramos, estamos abertos aqui de domingo a domingo, quando não tem atividade no Templo Sede, tem atividade aqui na administração, e quando veio a pandemia, parou tudo. Então, de repente, fechar as portas, no início nos assustamos, foi algo que realmente impactou. Entrar pela primeira vez, com a igreja fechada, sem o público, sem os irmãos, sem o corpo de Cristo presente na igreja, foi algo que realmente impactou. Com isso, quando ele confirma positivo, ali naquele momento a gente faz a contraprova por segurança e controle, mas dali daquele momento nós já disparamos as medidas, assumindo o caso já como um caso na prática de atenção à saúde, já como uma prática de cuidado intensivo dele e dos seus contactantes. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, você sabe muito pouco sobre ele até agora. Duas pessoas que tiveram o vírus morreram. A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. Um turista chinês morreu em Paris. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. O WHO está assistindo a essa avaliação e estamos profundamente preocupados com que a covid-19 possa ser caracterizada como uma pandemia. Primeiro, nós fizemos uma organização e construímos uma estrutura de mídia, que entendíamos que por um tempo indeterminado, nós não sabíamos do prazo de tudo isso, mas o nosso contato com o povo seria através de lives, das redes sociais, os cultos seriam online. De uma forma que a gente não entende, Deus criou uma situação e antes da pandemia começamos a investir num equipamento de primeira qualidade. Então, assim, foi muito impactante, porque de uma movimentação, de uma constância que nós tínhamos, a gente passou a ver a igreja vazia. Isso foi muito impactante para a gente, emocionalmente falando, porque a gente está acostumado a estar nos cultos, aquela vivência, estávamos no auge da campanha É Sou IBM, todo mundo ali junto, de mãos dadas. Então, a pandemia, ela se instalou de verdade, que a ficha caiu, a ficha caiu. Então, assim, teve dias de estar Robério na mídia, fazendo câmera, som, pastor pregando e uma banda. Ao mesmo tempo que dava um desespero, ou não ver pessoas dentro da igreja, gerava um conforto no seu coração em saber que Deus cuidou da gente. Foi difícil, muito difícil, muito difícil. Quantas vezes percebemos, assim, o pastor da igreja chorar. Fiquei muito preocupado, como a igreja iria se comportar, se iríamos ter perdas ou ganhos, como as pessoas iriam ficar. Até porque eu sou um pastor muito de perto, eu sou um pastor muito presente, eu sou um pastor que gosta de cheirar a ovelha. E agora, ter que pastorear de forma online, de fato, com a igreja fechada, com as portas fechadas, pregando para uma câmara, eu tive muito medo. Por outro lado, algo nos surpreendeu, que foi realmente o culto online, a visibilidade online, o alcance online. Eu acredito que em todo o tempo, em toda a existência, o Evangelho nunca alcançou um número tão grande de pessoas de forma online. Quantas vezes, assim, percebemos o pastor da igreja chorar, ele segurava as lágrimas. Para mostrar uma segurança para a equipe técnica, para quem estava em casa, para os músicos. Quantas... É, chegar na igreja e ver apenas as cadeiras, para mim, assim, foi muito forte. Eu, de fato, fiquei meio que nervoso, apreensivo, com muito medo de como eu me sairia, como seria pregar para uma câmara sem aquele calor das pessoas. O glória a Deus e aleluia, né? O fale para o seu irmão que está ao seu lado. E crendo que o Senhor, ele tem um controle da pandemia. Ele tem um controle do vírus, ele tem um controle da morte, ele tem um controle de tudo. Tudo está sobre o controle dele. Por mais que a gente não entenda, em meio a uma situação de caos, né? De medo, de pavor. Mas isso foi importante para a gente não temer. E a gente está firme, né? Fortalecido no Senhor. Esse período de pandemia foi um momento de fortalecimento, de experiência, para que o nome dele fosse glorificado, o nome do Senhor. Foi muito difícil. Eu tive que ir a cada culto pedindo muita graça a Deus. Lembro-me que quando eu entrava no templo, que eu via aquela realidade, eu dizia, Senhor, me ajuda. Me dá graça. Eu preciso de Ti. Quantos testemunhos de pessoas de vidas que em suas casas foram edificadas através das nossas transmissões, da equipe técnica que se dedicou. Muitos não puderam estar presentes em toda a pandemia. Mas quem participou, se entregou realmente, fez de coração, crescemos juntos. A obra não para. A obra é santa e ninguém detém. Somos o corpo de Cristo. Somos a igreja do Senhor. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não vamos recuar nem retroceder. Ao contrário, iremos continuar confiando e orando. Uma coisa eu sei, quem está no governo de tudo é Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Deus está sentado no trono. O livro da história da humanidade está na mão de Deus. Foi Ele que escreveu, foi Ele que determinou e é Ele que decide todas as coisas. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos os membros da IBM, sede e em todas as congregações. em nome de Jesus. E fazendo um balanço de toda essa pandemia, o que nós podemos dizer é que até aqui o Senhor tem nos ajudado. A igreja ganhou uma nova cara, é uma nova realidade, é uma nova realidade. Deus, na verdade, nos capacitou através dessa pandemia para ser uma igreja muito mais forte e muito mais preparada. por que não tememos passar por isso? Por que temos um Senhor onipotente, onipresente, onisciente e onibenevolente, uma comunidade que clame e adora um Deus único, vencendo um pouco mais a cada dia, online, em uma comunhão com irmãos, mesmo com a distância física, sendo uma igreja forte, uma comunidade fiel, unidos em um só corpo, o corpo de Cristo Jesus. Música EBM Miramar Juntos somos mais fortes. Música 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 Música